Salve, salve galerinha! Hoje eu vou estar trazendo para você o mod do Five Night Funk Servant Mid Fight Macy's, beleza galera? O link vai estar na descrição, hein? Beleza? Esse mod aqui tá top, hein galera? Beleza? Vamos lá então, primeira coisa, pega o seu telefone aí, ó, vai lá, pesquisa lá, vai lá, pesquisa lá, vai lá, pesquisa lá, fontes, pesquisou fontes? Desce até fonte desconhecida, desabilita essa função, beleza? Agora vamos lá, entra no link que tá aí embaixo na descrição, aperta nele aí, ó, tá vendo esse azulzão aí, ó, tá escrito aí, ó, Servant Mid Fight Macy's, aperta aí, você tá fazendo o download, tá bom? Beleza? Feito o download, vai lá em cima aqui, esse pontinho também, esse pontinho, aperta nele, desce até downloads, abriu o download, tá escrito lá, Servant Mid Fight Macy's, esse aí foi o download, o mod que você baixou, aperta nele, o que que tá pedindo aí? Instalar, então você instala, beleza? Depois que instalar, você vai tá abrir, pronto, você vai tá aqui, aonde eu tô aqui, vamos lá conhecer o nosso The Night Funk, Servant Mid Fight Macy's, vamos lá então, deixa aquele like pra fortalecer, né cara? Deixa aquele like pra fortalecer, né galera? Galera, vamos lá então, ó, vamos lá galera, o mod tá top, tá top, 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 vamos lá, a gente já vai lá mais difícil, hein? Então vamos lá, ó, vamos lá na 5, ó, 5 aqui eu acho que é mais difícil, ó, vamos aqui no colocar no hard, difícil, tá vendo? Make 5 difícil, vamos lá ver como que vai ser isso aí, galera, vamos lá, hein? O mod tá show de bola, hein? Olha só, olha só uma vampira, meu, tá tudo aqui, parece um caixão aqui, ó, umas notas, umas cruzes, é aí galera, ó, deixa aquele like pra fortalecer, hein galera? Lembrando, você que tá chegando agora e novo no canal, não se inscreva ainda, cara, se inscreva no canal e venha fazer parte da família 707 aqui, nossa, que rápido, meu, calma, oxê, calma aí moça, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, opa, 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 o negócio tá rápido aqui, meu, caramba, até me assustei, meu, nossa, mas tá top o mod, hein galera, olha que show, mano, ei, galerinha, ó, ei, esse cara tem que ser mágico aqui, rapaz, ô galera, gostei desse mod, tá show de bola, hein? Show, show de bola, hein? Ei, galera, mais uma vez, não esqueça de deixar o like, então galera, ô galera, vocês veem o vídeo, não esqueça de deixar aqui no like, né galera? Tá show bola aqui, tá, é difícil, hein cara? É difícil, é difícil mesmo, rapaz do céu, mano! Olha isso! Ô mocinha, você só tá aí em cima, aí sentado, aí só assistindo nós, né? Ajuda eu aqui, meu! Meu Deus do céu! O quê, mano? O negócio é difícil mesmo, hein? Você quer ver na manhã o negócio errado, parece um foguete, hein? Maluco! Olha isso, rapaz! É, show da tamanho, bota, tá legal, né, galera? Tá show de bola, hein? Eu gostei! Rapaz, cara, tem que ser de flecha aqui, mano! É louco, eu vi o Sonic e o de flecha juntos, os dois juntos aqui, hein? Não quero conhecer o Thanos não, hein, minha querida! Tô fora do Thanos, hein, cara? Já abaixo a mão de um no Thanos lá, aqui não quero se conhecer o Thanos não, hein? Eita, meu! Quero conhecer ele não, hein? Nossa, agora olha! Você é louco, meu! Olha isso! Nossa! Meu Deus! Ok, mano, o negócio aqui tá show, hein? Rapaz, o negócio aqui é rápido mesmo, hein? É difícil, é difícil mesmo, hein? O cara não passa a mão não, hein? Se aqui é difícil, cara, então vai lá! Rala aí! Rapaz! Olha! Meu Deus! Vamos ver, essa aqui foi, né? Acho que foi, né? Passamos! Foi! Vamos ver a segunda parte aqui! Ei, galera! Deixa aquele like! Não esqueça de deixar aquele like! O mod tá top! Tá show de bola, galera! Vamos lá, hein? Olha o cara com a blusa agora, cara! Tá frio, esfriou? Tá vendo? Desfriou! Vem de esquentar, esfriou! Você viu? Com a blusa ali, o meu amigão lá! É, no começo vai começando de light, né? Você viu? Vai devagarzinho, de boa, depois... E dá com a quinta marcha ali, meu! Você é louco, ó! Olha lá! Agora começa, olha lá! A música começa a esquentar! Ih, rapaz! Maluco! Olha aí, mano! Ô, a garotinha, você fica lá só dançando com a perninha cruzada! Tá de brincadeira comigo, minha querida! Mas o bode tá show, gostei, hein? Show de bola! Ainda mais essas cruzinhas, como quando você sobe aqui, ó! Legal, né? Diferente, né? Pra mudar um pouquinho! Olha isso, meu! Rapaz! Opa! Maneu! Passei mais um aí, hein? E agora, hein? Opa! O que que é isso? 3, 2, 1, stop! Opa! Mãe, música de suspense, hein? O que que é esse suspense aí, cara? Olha! É um amigão aqui! E aí, cara? Nos encontramos de novo aqui, meu querido! Eu vou e você! Você viu no começo, como começa, ó! Light, devagarzinho, de boa, sossegado! Depois o bicho pega lá, ó! É, aí, aí, meu camarada! Olha, ele fala tudo... Tem um suspenso que o cara faz, mano! O que? É, aí, agora? O que? O que? Sai pra lá, cara! Sai pra lá, meu querido! Ah, não suspensa, olha! É toda, 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 toda de suspensão! Eita, meu Deus! Lembrando mais uma vez, galera! Deixa aquele like que não deixou até... Tá assistindo até aqui? Não deixou o like, cara? Ô, cara! Não esqueça de deixar aquele like! Você também que tá chegando aí, é novo no canal? Tá comigo até aqui, cara! Isso é um custo, né, cara? Então se inscreva no canal aí, ó! E venha fazer parte da Família 777 Gameplay! Seja bem-vindo à Família 777 Gameplay, meu querido! Rapaz! Não é brincadeira, não, hein! Cara, é todo... É... Você vai conhecer o Thanos, cara! Eu tô correndo do Thanos! Tá aí, galera! Ó! É isso aí, galera, então! Galera, espero que tenham gostado do mod, né? Não esqueça de deixar aqui um like! E... Puuu! Tchau! 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 Obrigado.